Então, vamos começar com uma repassada naquilo que a gente viu na aula passada, né? Eu vou pular toda aquela parte que a gente falou do modelo, não sei o que, porque isso aqui, na verdade, a gente já fez essa repassada na última aula, né? E eu vou pular diretamente pra parte que a gente meio que deu foco na aula passada, né? Então, na aula passada, eu dei foco na parte de modelagem em alguns aspectos mais específicos, né? Onde eu mostrei, por exemplo, que eu falei, bom, eu retomei a questão do relacionamento, deixa eu partir daqui, né? Eu retomei a questão do relacionamento, que você pode relacionar duas classes ou duas entidades. Isso aqui eu já tinha repassado, né? O ternário, etc. Essa questão do ternário foi importante, a gente deu uma retomada nele, que é sempre uma coisa que gera dúvida, né? E a gente, eu até fiz uma modelagem dele em OML, né? Que OML não tem um relacionamento ternário, e aí a gente viu que dá pra colocar uma classe ali no meio. E que não dá pra você substituir por três relacionamentos assim, certo? Bom, Bom, a gente falou sobre a questão da razão e da restrição, e eu tô repetindo que a gente sempre vai usar a razão, né? Mas que existe essa coisa da restrição. E aí, a gente retomou um pouquinho da agregação, porque a gente precisou fazer isso, até porque na aula passada, Bom, uma das coisas que eu falei foi dos atributos do relacionamento, né? E eu mostrei que, eu não troquei a ordem, que na orientação objeto não existe isso em OML, e a gente coloca isso numa classe, né? Isso aqui tá até fora de ordem, deixa eu colocar isso na ordem certa. Bom, então eu mostrei que isso é uma classe de associação, inclusive eu falei que isso não é uma relação ternária, é um tipo de forma de você dar valores a um relacionamento, tá certo? Bom, aí eu falei sobre a entidade fraca, e a gente fez, a gente viu, por exemplo, que ela é muito parecida com aquela agregação existencial, lá do OML, só que ela não necessariamente é uma agregação, significa apenas que a entidade fraca existencialmente está dependente da entidade forte, e que na chave dela, e essa é uma dica, tá? Se você não conseguir fazer uma construção como essa, tipo, por exemplo, eu me lembro uma vez que um aluno chegou e falou assim, Ah, então, uma venda, ela é uma entidade fraca relacionada ao produto, porque a venda não existe se o produto não existir, certo? Aí eu falei, ó, toma cuidado, porque tudo depende de tudo, né? Assim, tudo só existe se as outras coisas existirem, né? E aí você vai transformar o seu sistema numa grande coleção de entidades fracas, e não é isso que a gente faz. Geralmente, uma dica para você saber se você vai tomar uma decisão, é se na construção da chave da sua entidade fraca, você precisa da chave da entidade que a gente chama proprietária ou identificadora, tá certo? Por quê? Ali, como eu falei no exemplar, ah, um livro tem um ISBN, ah, para identificar um exemplar eu preciso de ISBN, então ele tem característica de uma chave fraca, tudo bem? É uma questão também semântica essa, né? Então, a gente, eu mostrei um exemplo em que eu tenho uma entidade fraca, mas que ela não é uma agregação, tá certo? Por exemplo, um funcionário tem um dependente. Aí a gente viu a parte estendida, a gente falou de herança, a gente viu os tipos de herança compartilhada, exclusiva, né? Quando você pode ser dos dois, e aí eu falei que orientação a objeto a gente não tem isso, não é? Isso geralmente é uma decisão das linguagens, exclusiva é geralmente o padrão que se usa mais em orientação a objeto, e que aqui a gente pode determinar, né? Que exclusiva significa que ou ele é livro ou ele é DVD, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente falou sobre total, não é? Quer dizer, não pode ter, cara, ninguém que é instanciado como pessoa, tem que ser nos herdeiros, e que isso é equivalente a uma classe abstrata na orientação a objeto. E parcial quer dizer que você pode ter objeto instanciado, por exemplo, em mídia, que não é nem livro nem DVD. E que você faz as combinações. Então, foi mais ou menos isso, a gente deu uma repassada em herança em orientação a objeto, né? Eu fiz um paralelo com as coisas que você faz em entidade e relacionamento, tá? Bom, e a gente fez aquele exercício lá, que foi bem interessante, sobre medicamento, trata vírus, e as duzentas variantes dele, né? Que a gente viu, né? Que a gente tem N possibilidades, né? A gente brincou aqui de N possibilidades de modelagem, né? Aquela história do vírus, né? O exercício 3, a gente viu várias possibilidades de modelagem pra poder atender a vários cenários de restrição, certo? E aí, na aula passada, alguém me perguntou assim, Mas André, no mundo real, o cara vai fazer isso mesmo? Quer dizer, ele vai fazer esse modelo, né? A verdade é que não necessariamente, tá certo? Assim, isso é uma modelagem conceitual. A gente não tá pensando no sistema ainda. E a gente forçou a amizade nesse exercício, só pra vocês verem que a modelagem conceitual, ela pode ser tão poderosa quanto necessário, tá certo? Mas na prática, a gente não faz assim. Quer dizer, não é que não faz. Não necessariamente a gente vai complicar tanto na modelagem conceitual. Às vezes a modelagem conceitual é mais simples e a gente vai resolver alguns problemas de restrição nas próximas etapas, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, essa história de que o coquetel só trata retrovírus, a gente pode querer resolver isso nas próximas etapas. Mas se a gente puder resolver isso na modelagem conceitual sem complicar o modelo demais, exageradamente, vale a pena. Tá certo? Bom. É... Tchau.